Agora vem cá, vamos para aquele artesanato que chamou a minha atenção, que fez meus olhos brilharem logo no início do programa. A gente vai aprender a fazer uma técnica com efeito de mar, utilizando resina e uma gameta redonda em bambu, tá? Quem vai nos ensinar é a artesã Lu Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Parabéns pelos seus trabalhos. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Estou lindo, Lu. Poder apresentar. Obrigada. Eu fiquei doida. Olha, gente. Porta-copos, eu tinha falado naquela hora. Maravilhoso, né? E esse quadro aqui, eu estava falando para a Lu aqui nos bastidores, já imaginei ele gigante assim, numa paredona de pé direito duplo. Fica maravilhoso. Linda, né? E as bandejas, porta guardanapo, é tudo muito bonito. Você viu, são muitas possibilidades que você tem para trabalhar com a resina, né? Hoje eu trouxe um, como você, eu vejo que você é muito preocupada com as pessoas que vão trabalhar, tem gente desempregada, precisando fazer alguma coisa. E essa técnica aqui é uma técnica teoricamente mais simples, você não precisa de muita resina para fazer e você acaba ressignificando uma peça. Você pode comprar uma peça básica, no caso de bambu, você encontra fácil, né? Para vender sem nada, sem, como é que eu posso dizer, aplicação nenhuma. E você coloca um efeito de mar, que é essa que eu vou fazer hoje. Linda, gente do céu, olha. Já, um efeito de mar e você, você ressignifica a peça, vira uma outra peça para você revender. Muito maravilhosa. E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente pode lavar uma peça como essa? Pode, pode lavar normalmente, eu só indico para lavar na... Eu poderia fazer um suplá com essa sequência? Pode, pode. Lavar no lado macio da esponja para não riscar, mas é super simples o manuseio da peça. Perfeito. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. A resina, eu preciso de uma resina e o endurecedor para ela, na hora que vocês vão ver que ela é bem líquida, na hora que dá, depois de mais ou menos uns 40 minutos, ela começa a ficar rígida e depois de 24 horas, 48 horas, ela já está bem sequinha ao toque, tá? Com sete dias, você já pode colocar alimento em cima da resina, tá bom? Então como é que eu faço? Eu faço por peso, tá bom? Para essa quantidade aqui, eu vou lixar uma peça, então você pega uma peça, geralmente ela tem um óleo, você dá uma lixada nela, tá? Para tirar o óleo, tá? Não precisa ser aquela lixamento, ó, tá vendo? Uma lixa básica de 200, 180 de gramatura, tá? Passa álcool para tirar o pó, né? Para não poder ter pó na peça, para a resina não dar nenhum problema, não ficar poroso, tá? E aí a peça já está pronta para receber a resina, tá? Então o trabalho é super simples por isso, ela já está pronta para receber a resina, tá? Então tirar bem o óleo, se precisar de mais, lixar mais, pode lixar mais, tá bom? É o tempinho de secar aqui, ó, dois minutinhos vai secando, enquanto isso eu vou usar. Para essa peça, eu já fiz essa aqui, eu usei 70 gramas de resina, tá? Tá, resina é muito caro, Lu? Olha, está numa faixa de, o quilo, mais ou menos 160 reais, de 140, 150, depende do fornecedor, tá bom? Eu vou colocar aqui. Você vai gastar mais ou menos uns 12 reais de resina, né? Mais ou menos uns 12 reais de resina, tá? E aí você vê que a resina mais o enderecedor é 2 para 1. Então se eu vou pôr, se eu preciso de 60 gramas mais ou menos, que eu vou colocar aqui em 60, vou colocar 40 de resina e 20 de endurecedor, tá bom? De repente você que está em casa fala assim, ai, para mim está caro e tal. Mas é claro que, gente, se a matéria-prima não é baratinha, você não vai vender a peça a preço de nada. A gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente faz e não ter vergonha de cobrar e não ter vergonha de ganhar dinheiro. Tem gente que tem uma relação com dinheiro muito maléfica e dinheiro é bom, é importante, a gente precisa, a gente vive num mundo capitalista. A gente é abençoado com dinheiro e usa o dinheiro também para abençoar as pessoas. Vou colocar aqui, ó. E tudo tem que ser pesadinho na resina? Tem, tem que ser pesado. Está faltando um pouquinho mais aqui, ó. 36. Porque se você coloca uma quantidade errada, pode ser que ela não endureça. Então, o próprio fornecedor vai te falar qual a proporção que tem que ser, tá? Nesse caso aqui, é dois para um. Você vende as peças que você faz? Vendo. Eu vendo pela internet, eu tenho site também, tem loja. Ah, não, não tem o seu site aqui. Conta para a gente qual que é. É lurorodriguesdesigner.com.br. lurorodriguesdesigner.com.br. Eu vou entrar lá também, fiquei curiosa, vontade de ver as peças dela. Tem muita peça, é muito bonita. Lurorodriguesdesigner, tá? Isso. E tem o Instagram que é lurorodriguesdesigner também, né? Também. Mais ou menos 60 gramas. Você mexe, tá? Para trabalhar com resina, como aqui é uma quantidade pequena, eu vou só demonstrar. Eu não estou usando máscara, mas existe máscara específica para usar. Porque o cheiro é forte, né? Por causa do cheiro, é. Tá? Então, na verdade, o cheiro você... É mais perigoso que o cheiro forte, né? Porque o cheiro forte, você vê que tem alguma química. Esse aqui não tem, você não consegue sentir o cheiro dele. Mas tem uma química, né? Mas ele é tóxico. É tóxico. Então tem que usar máscara. Tá? Então ele é só tóxico durante esse processo. Depois que ele está seco, não tem problema nenhum, tá bom? Pronto. Aqui eu já consegui mexer. É resina epóxi, o nome? Resina epóxi, isso. Resina epóxi. Possibilidades muitas. Essa aqui é uma das mais simples que a gente tem para fazer. Eu vou fazer efeito marco e tem uma técnica. Ai, Luciana, eu não sei fazer nada. Eu não tenho prática com artesanato. Esse aqui, ó, eu joguei o branco, o preto, você vai misturando com o soprador. Pode ser até com um secador de cabelo, para quem está começando. Você botou um dourado aqui, né? Um dourado. Tá lindo. Tá? Os pigmentos próprios para resina também. Tá? Caramba! Quebra? Recoi. Será que quebra? Quando cai? Não, não. Ai, que bom. Não, é mais fácil a madeira do que a resina. A resina tem uma resistência muito, muito boa. Já imaginou, gente, eu aqui encantada com o trabalho quebrando? Não ia ser legal, né? Que bom. Ó. Ó, eu vou colocar uma quantidade aqui, para você ver. Eu tenho uma divisão aqui, de azul, azul claro e branco, tá? Eu vou precisar de quatro copos. Um copinho para o azul, um para o azul claro e um para o branco e um para o transparente, que eu gosto de usar o transparente para ele passar por cima do branco, tá bom? Eu vou preparar a cor. São cores próprias para resina, tá? Onde você compra, o fornecedor que te vende a resina... Ele já vende as cores. Já tem tudo. Como é que é o nome? Do... Das cores. Das cores. Eu vou usar o azul. Não, mas aí você compra como... Como... Tinta para... Tinta para resina. Tinta para resina, tá? Tinta própria para resina. Tinta para resina, tá? Então, eu vou usar o azul. Vou misturar o azul com o branco para ficar um azul claro. Eu vou ter o azul mais escuro, tá? Eu vou ter aqui o azul claro. Eu vou dividindo no copinho, mais ou menos. É quase... O branco é o que tem a parte menor, né? Os outros é quase a mesma proporção, tá? E o branco. Vou botar a resina aqui para pôr o branco. O branco é uma proporção bem menor, porque a gente vai fazer o efeito da espuma do mar com o branco, tá? Aqui vai ser o branco. Vou misturar. Aqui vai ser o branco com o azul. Deixa eu pegar aqui o palito. Um pouco de branco. Um pouco de azul. A gente forma um azulzinho mais claro. Em questão de cores, Cláudia, tem muitas opções de cores. Você vê que por aqui, ó, com duas cores, o azul e o branco, eu consigo fazer esse efeito aqui, tá? Mas se você ver, tem opção de você colocar, encrustar, que a gente chama. Tem flores, glitter. Nossa, que coisa linda. Glitter. É de verdade a flor que tá aqui dentro. É flor de verdade desidratada. Café. Que linda. Você dá aula? Dou aula também. Ai, que bom. Quer fazer aula? Vou fazer aula. Vou dar aula. Não, eu até gostaria, mas eu preciso arranjar tempo para isso. Eu não posso me envolver mais em nada, porque eu sou a doida que vai recolhendo tarefa. É super fácil de fazer. As pessoas, às vezes, falam, ah, será que eu vou conseguir? Consegue. Não é difícil. Mas é muito lindo. E aí, lá no Lu Rodrigues Designer, a pessoa já vai ter informação sobre a aula? Tem. No site tem todas as informações. Tem uma aba de cursos. Que é muito bacana. Eu fiquei curiosa de saber como é que faz uma resina sem a base, né? Nesse aí, no caso, eu tenho um molde de borracha de silicone, tá? E aí, eu coloco dentro do molde. Aí, depois de, no caso, aí, 12 horas, você consegue soltar. Ela sai perfeitinha, assim. No máximo, você faz uma lixada na lateral. Maravilha. Então, vamos lá, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o azul escuro primeiro, tá? Eu vou até ter uma manchinha aqui, eu vou cobrir ela, tá? Eu coloco o azul escuro primeiro. A resina com madeira fica lindo, né? Fica lindo. Eu já estava vendo uma mesa de centro. Aliás, você que tem muito lugar aí no interior do Brasil que vende aquela madeira já lixada, já bonita. Imagina você preencher alguns vazios, né? Alguns buracos dela com resina colorida. Fica lindo. O que eu falo é que existem muitas possibilidades de trabalhar com a resina. E não precisa ser artista, porque as pessoas ficam com medo, ai, precisa ser um artista pra fazer. Não. Essa técnica aqui é uma técnica de treino, né? É uma técnica de treino, mas todo mundo consegue fazer, é só treinar. E aquela lá, né, não precisa treinar, você já faz. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz. Ah, que show. Ó, eu misturei aqui, dei uma misturada do azul escuro com azul claro, né? Até sobrou um pouquinho, nem precisei colocar tudo. O que que eu fiz? Coloquei o azul escuro, o azul claro, pus um transparente pra poder colocar o branco, tá? E agora que eu coloco o branco, vem a brincadeira com o soprador, tá bom? Isso aqui pode ser secador de cabelo, pra quem tá começando, quer fazer uma peça pra testar. Secador de cabelo no frio, né? No quente. No quente, tá? No caso aqui, eu vou colocar ele numa velocidade um pouco mais alta, pra ele fazer essas ondas mais altas. Se você quer onda menorzinha, você põe um pouquinho menos de branco. Tá. As espumas, né? Aí você põe no fraco, tá? Esse barulho, como é que vai fazer aqui? Se eu te falar que é só isso, você acredita? Vou te falar, apaixonei, gente. Coisa mais linda. E não é difícil, Cláudia. O que é legal é que eu sei que você é muito preocupada com as pessoas que querem começar alguma coisa pra fazer. É um trabalho diferente, que chama atenção e que tem uma boa margem de lucro e que você faz isso rápido. É rápido, né? Você já ressignifica a peça totalmente. É impressionante. Uma coisa é você ter uma gamela básica, que já é bonita. A hora que você coloca alguma coisa dentro, fica mais bonita ainda. Ô Lu, tem que deixar secar por quanto tempo? Essa primeira, ela vai virar um gelzinho, pelo menos umas duas a quatro horas. Tá. Pra você manipular, de repente, ó, que vazou, pra lixar, fazer alguma coisinha na peça, umas 12 horas. E pra poder usar, colocar alimento em cima, há sete dias. Perfeito. Tá? Tá pronta a peça. Tá pronta a peça. Depois ela vai ficar desse jeito aqui. E cada uma é diferente da outra, né? É uma coisa muito exclusiva. Então, essa aqui, o efeito da onda já ficou diferente desse aqui, ó. Lindo. Ela ainda vai trabalhar um pouquinho, mas você vê que ela já tá pronta. Olha. Lu Rodrigues Designer. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, traga outras ideias. Amei, amei. Fazer esse porta-copas pra você ver como faz. Então, venha. Tá bom? Lindo, né, gente? Você viu? A luz no fim do túnel que você tava pedindo. A resposta, aquilo que você tava aí de ansiedade. Tem possibilidade. É mais fácil que você imagina. Cláudio, tô com um monte de dúvida. Entra em contato com a Lu. Lu Rodrigues Designer. Ela pode te ajudar. Tá bom? Tchau. Tchau.